O Romeu te deu um colar? Ai, que fofo, amiga. Muito fofo, né? Inclusive, eu quero encontrar com ele hoje pra agradecer o presente. Boa! Bom, agora é só esperar o Romeu. Ai, tá doendo. Ai! O que foi, Rosa? Você tá bem? Ai, eu acho que eu torci o pé. Tá doendo muito. Com cuidado, pra não piorar as coisas, tá? Sexta, 8h30 da noite. Ai, será que ele vem mesmo? Já tô desistindo de esperar, sério. Reta final de A Infância de Romeu e Julieta. A Infância de Romeu e Julieta.